Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra mudar Não quero querer, nem quero ter Só quero ser o teu querer Quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem com o mundo e me guiar Nem preciso mais saber Pra onde vou, quanto tempo Ainda falta pra chegar Pois eu sei de alguém Que encontrou o seu lugar E esse alguém sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu Então abre os meus olhos Pra que eu possa ver Quero ver meu amor Repetindo em mim Abre mão de mim Abre mão de mim mesmo Que amei Que amei E esse alguém sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu